E aí, e aí galerinha, belezinha? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo da 600, da revisão geral Que tem uma 600 e uma B125 de 2012 Tá? Que a galerinha fez uma cagada na revisão dela, violenta Beleza? Vou mostrar pra vocês a XT Essa é a XT, que vai pra revisão geral Beleza? E aquela ali é a bizinha Enche a XT O painelzinho dela, que vai me atrás A medida da torto Tá bem ajudadinha Ok Bem suja Usosamentinho de motor, outras coisinhas É isso aí, galera XTzinho, ó Parte de óleo aqui, ó Não tem nada Bem ajudadinha pelo tempo Ok, parafuso de contagiro Tudo espanado, fudido Vazamento pra todo lado aqui Vou mostrar pra vocês as balanças, rodas Ok? Ponteira de escape detonada, faltando parafuso Pintura já tudo danificada, tudo perdida Caixa Caixa Vamos desmontar ela inteira Ok? Essa é a XT Da revisão geral Essa é a XT Agora eu vou dar uma lavada nela Vou botar nas fotos E o passo a passo da desmontagem do restante E as peças originais dela Feito de árbitro, de óleo Óleo, jogo de junta de motor Jogo de redentor, agora vai tudo E a suspensão traseira dela também O ideal de hoje é curtinho, tá beleza? Vou ficar aqui assim, ó Cadapinha de casinha de fundo E vamos lá E essa aqui continua montando Mas infelizmente aguardando o pé saindo Isso é complicado Isso é um chute no saco Mas valeu galera Ok então, um abraço